O tratamento da região do Recreio do Retiro, região de Esmeralda, onde está acontecendo hoje o grande festival aqui na região, onde os times do Amigos do Recreio e Amigos de Esmeralda estão fazendo uma grande partida. Estou aqui ao lado do prefeito Gracialdo, gostaria prefeito, prefeito de Esmeralda, grande ícone do futebol, vem acompanhando aí né prefeito, com a planta Tiaia, região metropolitana, vem junto com a Rádio Piratei acompanhando todos os campeonatos da região. Prefeito, gostaria que o senhor falasse essa grande iniciativa aqui para a comunidade Geroca de Esmeralda. Bom dia! É uma grande alegria, é uma grande satisfação nós podermos investir cada dia mais no esporte, entregar esse campo que há 10 anos a comunidade vem pedindo, os jovens, todas as pessoas, crianças que vieram para cá, que sabem o valor deste campo. Talvez a pessoa que chega aqui não sabe e não tenha ideia do valor que isso significa para a comunidade. Mas o futebol, ele tem essa sintonia, tem essa harmonia, tem esse poder de transformar vidas, de tirar crianças das drogas e eu tenho uma satisfação muito grande ao lado de toda a equipe, poder trazer essa alegria para toda a comunidade. Perfeito, eu queria primeiro te parabenizar pelo trabalho que a gente, eu sou de Esmeraldas e acompanho o seu trabalho, eu sei que você é um despotista e como despotista, sempre está acompanhando o futebol amador, a gente vem acompanhando o seu trabalho. E o senhor pode falar dessa bela festa aqui no Recreio, uma festa com muita gente, comunidade em festa. Fala um pouco desse trabalho feito no Recreio aqui, como que tudo começou aí para colocar esse campo, para que a gente tenha uma festa maravilhosa dessa. Eu quero também agradecer aqui a cobertura da Interatriz, essa rádio que tem caminhado nos campos de terra, nos gramados, onde a chamada faz um grande trabalho aqui em Esmeraldas e na região metropolitana. Mas o fato é que há muitos anos a comunidade vem clamando por um campo de futebol, um espaço que é muito mais do que um lugar de jogar bola, é um espaço de convivência, é um espaço de amizade, é um espaço de cultura, de lazer, diversão, entretenimento, é um espaço de encontro de pessoas, de famílias. E nosso governo é muito sensível a essas causas populares, as causas dos jovens. E aí, quando nós iniciamos o governo em 2013, nós tínhamos um objetivo de formar esse campo, de trazer para a comunidade do Recreio, Novo Retiro, Recanto Verde, Serra Verde, toda essa região, um pouco mais de valorização. E aí nós iniciamos um processo aqui com essa área, que é uma área da Prefeitura, e vale ressaltar que é o primeiro campo dessa região da Prefeitura, ou seja, pertence à comunidade, este campo. Então nós estamos entregando hoje um sonho, entregando hoje a realização concreta de um sonho para essa comunidade. Nós trabalhamos tem três anos para fazer os projetos de topografia, de acerto com os empresários, proprietários, donos do terreno ao lado, as confrontações para que a gente tivesse um campo hoje que está próximo aqui de 90 por 45, e vamos expandir. Agora é trabalhar para que a gente tenha alambrado, vestiário, que esse espaço aqui seja um espaço multiuso para a comunidade do Recreio, e toda essa região que a gente ama, que a gente é apaixonado. Agora mesmo encontrei com um rapaz que foi cobrador junto comigo, que mora aqui e veio aqui e falou assim, prefeito, essa administração tem feito a diferença na cidade, e é para isso que a gente está aqui, essa é a nossa missão, esse é o meu compromisso, esse é o compromisso dos nossos amigos secretários e de todos os moradores que estão aqui. Ô prefeito, eu conversei com o Osmar, eu lembro na Copa da Tiaça, você citou o nome do Osmar, né? O Osmar mexe com a categoria de base aqui no Rio de Janeiro, e eu lembro que o senhor falou na época da reportagem, se não me engano foi até Ibiretel, Santa Luzia, e que o senhor citou o nome do Osmar, que o Osmar não tinha espaço, né? Não tinha espaço para trabalhar com as categorias de base, que a gente tinha que usar até outros campos. Hoje eu conversei com o Osmar, o Osmar quase te emocionou ali na reportagem, porque hoje o Osmar tem um campo, né? Para trabalhar com as categorias de base. O senhor até fez um gol nesse jogo, a gente conversou com ele, e o Osmar ficou muito alegre com essa iniciativa do senhor aí. Depois que o Osmar já encaixou esse colinho aqui, já vai fazer o trabalho dele aqui, prefeito, eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor se sente, o senhor vendo a população toda e dar essa apoia no esporte junto com o senhor aí. Olha, eu estou profundamente emocionado, profundamente feliz, porque isso aqui é o que toca as pessoas, toca a alma das pessoas, toca o coração das famílias. É algo diferente, é algo como eu escrevi no convite ontem, que transcende as quatro linhas. Tudo isso que a gente está fazendo não vai ficar só aqui. Nós vamos levar para casa, para a escola, para a comunidade, para dizer para o Osmar, para o Charlin, para o Mauro da Liga, para o nosso esporte, para o Ronei, e para todos aqueles que inclusive estão no protagonismo e os que estão atrás das cortinas, trabalhando pelo esporte. Tem muita gente que trabalha e não aparece, não é verdade? Mas nós vamos valorizar todos. É isso que nos move, é a paixão pelo esporte, a paixão pelo futebol, que emociona as pessoas, que toca, que transforma vidas. O meu sentimento hoje é de realização, é de realizar sonhos de pessoas. Eu acho que a política só serve para isso. O dia que a política, que o governo não puder olhar para aquelas pessoas, para as crianças que mais necessitam, ele tem que deixar de ser governo. Ele tem que ter um outro nome que não política. Porque é para isso que a gente serve. Então eu quero parabenizar, agradecer a comunidade, agradecer aos pais e as mães que vão participar, que vão trazer os seus filhos, que nós não estamos mais naquela época em que o pai proíbe o filho de ir no campo porque ele é vagabundo. Não é? Proíbe o filho, ou até a filha, a menina, de jogar futebol por causa de preconceitos. Não, esse espaço aqui é um espaço que tem que garantir o acesso de todas as pessoas, de todas as crianças, homens, mulheres, meninas, meninos, e a gente formar jovens daqui para frente. Perfeito, a gente, no nome da Rádio Imperatriz, gostaria de agradecer a entrevista sempre que a gente tem acompanhado o seu trabalho, sempre presente nos campos. A Rádio Imperatriz fica fazendo esse trabalho com o João Amador, sempre participando de todos os jogos, de tudo o que acontece com o João Amador. A gente queria agradecer, e a gente tem um encontro marcado nessa quarta-feira na Marcha Esportes. É verdade. A gente vai estar lá, o prefeito vai lá, se Deus quiser, a agenda dele permitir, vai estar presente lá na Marcha Esportes. A Marcha Esportes, ela é a pioneira em material esportivo e faz um trabalho aqui e patrocina a Rádio Imperatriz. Então eu queria agradecer a você e a toda a sua equipe, também que o Tatinho é presente e aqui a conversa é diferente. Eu quero agradecer também ao prefeito, eu quero agradecer também, prefeito, a Lampala, em nome de Lampala, agradecer ao senhor pela oportunidade da minha lista e dizer ao senhor que a Rádio Imperatriz está junto com você, está junto com a Esmeralda e mais uma vez, a gente abraça essa grande causa do senhor. Parabéns, viva a Rádio Imperatriz, viva Esmeraldas! Isso aí, prefeito, um abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.